Fábio de Mg Pabllo de Mg Pabllo de Mg Pabllo de Mg Solta a pedrada cachorro Ora te amo Ora te amo Ora te amo O meu sangue tá aqui por você Eu, todo teu, minha, toda minha, juntos, essa noite, quero te dar todo meu amor Toda minha vida, eu te procurei, hoje sou feliz, com você que é tudo que sonhei Que fora, eu te amo Que fora, eu te amo, meu amor Que fora, eu te amo Você me enlouquece, você é o que quero Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor Toda minha vida, eu te procurei, hoje sou feliz, com você que é tudo que sonhei Que fora, eu te amo 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço